Fala pessoal, fala inscritos, inscritas, todo o pessoal que acompanha esse canal, hoje estamos aqui para a gente ver mais um trecho, se eu não me engano, esse aqui já vai ser o terceiro trecho que a gente vai assistir do Godzilla vs. O Kong, tá? Sendo que tem mais um, só que, na verdade, esse aqui que a gente vai assistir não é tipo um trecho, é tipo um trailer, tá? É tipo um trailer, tá? Mas, como falei, se tiver algum trailer sobrando, a gente vai, eu vou fazer mais vídeos, tá? Mas bem provável sim, que esse vídeo vai ser lançado bem tarde, tá? Mas, né? Então, bem assim, a gente vai assistir esse trailer aqui e também a gente vai assistir mais um trecho, ok? Ok, até aí? Então, bora lá que a gente vai assistir esse, mais um trailer do Godzilla vs. O Kong, que como a gente já pode perceber, é o Godzilla chegando com tudo. Então, calma aí rapidinho, sempre conferindo esse tipo de coisa e, bora lá! Oh, caraca! Meu Deus do céu! É, até o segundo a gente já viu. Olha aí, ó. Caraca! É óbvio que eu também vou falar algumas coisinhas, tá? Olha, tem um trinqueinho de massa. A montanha, opa! Caraca! Ah, porra! Caraca! Essa batalha vai ser realmente brutal, porque aí é isso. Opa! Olha aí, o que foi que eu falei? Olha aí, o que foi que eu falei? Não foi que eu disse? O que que eu falei? Eu sabia que aquele... Eita, porra, o que é aquilo? Caraca, pô! E ainda falei pra vocês que aqueles poços me iam dar algum tipo de spoiler, mano. Opa! Ah, pô! Caraca, é o Michael Godzilla, não é verdade, né? É, galera. Vá que a gente tenha saído do percurso, das coisas, né? Mas como eu falei pra vocês, a gente vai assistindo alguns trailers de pouco em pouco, né? Se eu estiver esquecendo mais algum trailer, vocês podem me avisar se quiser, tá? Então, agora a gente vai dar alguns análises. Aqui, como a gente já pode ver, é o Godzilla simplesmente, né? O Godzilla chegando do... Não sei, galera. Que bem assim, olhando pra esse barco, parece que ele foi para... Parece que... Olhando pra esse barco, parece que o Godzilla tá numa parte do oriente, sabe? Se você não sabe o que é a parte do oriente, é onde fica lá, tipo, a China, o Japão... Então, é bem provável que a luta do Godzilla com... É bem provável que o segundo round do Kong contra o Godzilla vai ser em algum canto do oriente, tipo, na China, tipo, no Japão... Entenderam? Olha só. Aí o Godzilla chegando, com sua intimidação ao ar, O Godzilla dando seu sopro atômico E essa cara de sério Caraca, pô. Como eu já falei pra vocês, essa batalha vai ser muito brutal E, como bem provável, várias linhas de brinquedos já estão dando muita spoiler, tá? Como no vídeo anterior, a gente até assistiu uma... A gente assistiu o treino final do Godzilla vs Kong E também mostrou pra vocês os... Alguns torneios que eu participei no jogo, tá? O jogo é segundo jogo E, é óbvio que nesse vídeo vocês vão ver novas imagens que foram... Novas imagens que foram vazadas e também... Pra vocês verem como é que eu tô no torneio desse primeiro episódio em 2, ok? Olha só. Vamos ver mais aqui, ó. Olha só. Era isso aqui que eu queria falar também, tá? Como eu já falei pra vocês... Como eu já falei pra vocês isso aqui... Já falei muita coisa sobre isso aqui, tá? Olha só. Tô com um dos simples assim, tá? Só pra vocês saberem. Então, bem assim. Aqui, já falamos muita coisa, tá? Falamos de que... Falamos de que... Falamos de que essa parte aqui... O transporte levando o Kong Pra alguma base secreta, uma área de contenção... E, bem, isso traz uma referência das antigas, dos anos 60, Onde teve o funho do Godzilla vs. o Kong. Onde o Kong, ele é transportado de balão pra lutar contra o Godzilla. Não faz nenhum sentido. Acho que eram uns 3 ou 4 balões que estavam levando o Kong, mano. E os dois helicópteros só acompanhando. Mas, como eu já falei pra vocês... A antiga franquia... A antiga franquia do Godzilla... Era... Como é que pode ser? Era tipo fora do... Fora da idade, entendeu? Tem alguns filmes da antiga franquia do Godzilla... Que era sentido... Tinha sentido... Mas não tinha muito sentido, tá? Entenderam? Alguns filmes da franquia antiga... Não tinham... Eles saiam muito... Saiam muito da realidade, entendeu? Mas é que eles estão acompanhando a realidade. Onde, praticamente, os balões... Os balões... Podemos dizer que os balões são os helicópteros. E os dois helicópteros que acompanham o Kong. Que estão lado a lado. Só que os dois helicópteros que aparecem lá no filme, tá? Então, bem assim. Então, é bem provável que o filme vai dar, tipo, muitas referências, ok? Muitas referências, tá? E durante o filme... Na verdade, durante o filme... Durante... Durante o filme... Vou tentar encontrar algumas referências, se tiver, tá? Ok? E também falei pra vocês... Que é bem provável... Que a corda... A corda da rede... Deve ter se arrebentado por algum tiro... Por algum tiro, entendeu? É bem provável que algum grupo de terroristas... Ou mercenários vão atacar esse transporte do Kong, tá? Ou é bem provável que aquele brilhozinho... Só pode ter sido a faísca da... Né? Entenderam? Pode ter sido uma faísca também, entendeu? Essa é a minha sucessão, ok? Mas... Não sei... Mas ainda comprovo que é bem provável que, tipo, um grupo de terroristas... Ou mercenários... Podem atacar o transporte do Kong, tá? Onde tá aqui agora, ok? Então, vamos continuar aqui, ó... Ah, e aqui... Mais uma coisa e tal, né? Essa cena aqui a gente já viu... Né? E isso aqui... Consegui enxergar um pouquinho, ó... Olha só isso aqui, ó... Olha só... Ai, mano... Pior que é difícil... Calma aí... Calma aí que é difícil, tá? É difícil, ok? É difícil... Aí... Pronto... É que bem assim, galera... O que foi que eu pensei? Eu pensei que fosse, tipo, uma montanha normal... Onde no ponto dessa montanha, tipo... Tinha o... Tinha... Bem assim... Como eu já falei pra vocês... No topo dessa montanha, tem o brilho... Onde muitos dizem que é bem provável que seja um túnel... Que leve direto para a superfície... Em outras palavras, pode ser uma saída para o Kong, tá? Pode ser uma saída, tá? Mas o interessante que eu percebi... É que como a gente pode ver... Parece que tem várias rachaduras brilhando azul, ó... Olha só... Dá pra ver um lá no fundo, ó... Lá no fundo... Dá pra gente ver um... Dá pra gente ver mais brilho lá no fundo... Tem umas rachaduras ali... Aqui embaixo, ó... Tem um aqui... Um aqui... É bem bastante coisa, tá? Mas... O que eu presumo que pode ser... Pode ser fora de realidade... Mas... Eu tô achando que pode ser a antiga toca... Dos ancestrais do Godzilla... Não sei porquê... Eu só tô pensando nisso, tá? Porque, bem assim... No primeiro trailer... Sabe aí? Sempre bom viver água... Que bem assim... No primeiro trailer do Godzilla vs Kong... Que a gente já assistiu... Mostrou lá o Kong... É... Olhando pra cima... Sendo ameaçado por aqueles morcegões... E debaixo dele... Tem... Tem tipo... Um desenho do Godzilla... Onde eu presumo que o Kong... Ele vai entrar ali... Dentro da antiga toca... Dos Godzilla... É o que eu presumo, tá? Mas... Bem assim... E como a gente já sabe... Bem assim... As chances... Que bem assim... A gente sabe que eu já falei pra vocês... Nos muitos vídeos atrás... Do que pode ter acontecido... Ao longo desses dois anos depois... Na franquia do Godzilla... Logo após da luta do Godzilla contra o King Ghidra, tá? Onde... Onde... Uma das notícias pós-créditos do Godzilla 2... Mostraram que... Mostraram que uma antiga civilização humana... Entrava em harmonia... Com os titãs... Em outras palavras... É bem provável que no filme do Godzilla vs Kong... A gente possa ver... Esse povo antigo, tá? Mas... É provável que a gente veja... Ou é provável que a gente não veja, ok? Sendo que... Ainda... A gente não sabe... Mais ou menos... Do que pode ter acontecido com aquele povo... Da Ia da Caveira, sabe? Aquele povo... Onde todo mundo é mudo... E eles só conversam através de sinais... Então... Esse povo que apareceu no Kong é da Caveira... Então... Não sabemos o que pode ter acontecido com eles... Eles podem ter dor de morrido... Eles podem... Eles podem ter... Bem... Podem ter chegado à Terra Oca... Pode ter acontecido muita coisa... Mas... Eu presumo que infelizmente... Eles podem ter morrido... Que a gente sabe... Que o filme do King Kong do M6... Mostrou... Opa... Dei um corte aqui sem querer... É que meu dedo... Bem... Meu dedo só esfregou no dedinho ali... De pausa... Ok? Só para o menino aqui em casa... Ok... Então... Bem assim... Continuando... É bem provável... Que como... Como a gente sabe... O filme do King Kong do M6... Infelizmente... Infelizmente... Aquele King Kong... O King Kong que só tem uns 7 metros de altura... Se não me engano... O filme que apareceu em 2006... Infelizmente mostrou que... Não mostrou... Mas no jogo do Peter Jackson ao King Kong... Mostra que... Infelizmente... A Ia da Caveira... É afundada... Sendo que o filme do King Kong... Em 2006... Mostrou também... Aquele outro tipo de povo... Só que... Aquele povo... Ele não era tipo... Muito amigável... Eles eram muito hostis... E ainda por cima... Capturaram aquela mulher... Como oferenda para o King Kong... Como a sua... Futura esposa... Podemos dizer assim... Ok? Mas... É bem provável que... Infelizmente... O povo... Do filme do Kong... A Ia da Caveira... Pode ter sido... Pode ter morrido... Mas tem um lado que... É bem maior que eles tinham sobrevivido... Tá? Mas vamos ver qual vai ser o resultado... Né? E bom... Como eu já falei para vocês... Pode ser a antiga toca... Dos ancestrais do Godzilla... Né? Que... A Terra Oca... É um ambiente... Para todos os tipos de titãs... A Terra Oca... Foi da onde... Todos os titãs... Veio... Todos os titãs... Vieram da... Vieram... De uma terra subsolo... Entenderam? Esse lugar... É a casa de todos os titãs... Tá? E olha só... Essa cena aqui é de... Olha isso... Olha isso aqui... Caraca... O povo... Caraca... E... Bem... É o seguinte... Eu tenho... Eu tenho... Uma notícia... Uma notícia importante... Para os fãs do... Do... Para os fãs... Do Círculo de Fogo... Da franquia do Círculo de Fogo... Tem uma boa notícia para vocês... O diretor... Ele tinha mencionado... Se vocês forem pesquisar... No Google... E achar... Vocês vão ver que eu estou certo... Tá? Eu pesquisei no Google... Se vai ter mesmo o Círculo de Fogo 3... E... Vai ter sim... Sim, galera... Vai ter sim... O Círculo de Fogo 3... Tá? É sério, Matheus... É sério que vai lançar mesmo... Vai lançar... Mas vocês sabem pelo menos quando... Sim... Digamos que posso estar certo... Ou posso estar errado... Mas... É bem provável que o Círculo de Fogo 3... Possa lançar... Para 2023... Tá? Ok? Que o primeiro lançou em 2013... O primeiro Círculo de Fogo... E o segundo em 2018... Se eu não me engano... É... Em 2018... E agora... Eu presumo que o Círculo de Fogo 3... Vai lançar... Em 2023... Ok? Entendido? É o que eu acho... Tá? Posso estar certo... Ou posso estar errado... Ok? E também... Outra... A minha teoria... Do Godzilla... Da franquia do Godzilla... Tá... Conectado ao Círculo de Fogo... Tá? Que bem assim... Bem assim... Os desenvolvedores... Que produziram a série... Do Círculo de Fogo The Black... Eles podem... Utilizar essa série... Para que eles possam... Para que eles possam colocar... O Godzilla nessa série... É o que eu presumo... Porque... Bem assim... Já falei das teorias... Da série... Está conectada... Ao filme do Círculo de Fogo... Mas na minha opinião... Infelizmente... Não vai estar conectado... Aos filmes do Círculo de Fogo... Tá? Mas como a série... Não é conectada... Com os filmes... Do Círculo de Fogo... Eles podem aproveitar isso... Entenderam? Eles podem aproveitar... Para dar a volta... Do Godzilla... Então... É bem provável... Que nas futuras temporadas... Do Círculo de Fogo The Black... A gente possa ver tipo... A volta do Godzilla... Entendeu? Se eles querem... Que a franquia do Godzilla... Se conecte com a franquia... Do Círculo de Fogo... Essa é a única maneira... Do Godzilla... Aparecer... Na série... Do Círculo de Fogo The Black... Tá? É o que eu presumo... Ok? Olha só... Caraca... Na verdade... Eu vou aumentar só um pouquinho... Porque tá tipo... Bem silencioso... Tá só um pouquinho... E olha só... E como a gente pode também... Ver aqui... Como a gente pode ver aqui... Parece que um dos jatos... Teve tipo... Quase o azar... Entendeu? Olha só isso aqui... Olha só isso aqui... Mano do céu... É bem assim... Um dos três que a gente já assistiu... Que o Kong... Ele pula... No outro navio... Então... Mano... Eu acho que esse jato aqui... Deve ter... Mano... Acho que o Kong... Deve ter... Não sei... Mano... É... Com certeza ele atrapalhou... O voo desse jato aqui... Dessa unidade aqui... Né? Ai... Muito bom... Então... É assim... É muita coisa... Tá? Olha só... E olha só isso aqui... Olha só isso aqui... Olha só isso aqui... Que como eu já falei pra vocês... Era bem provável... Que um daqueles pôsteres... Ia dar realmente o spoiler... Tá? Mas é óbvio que... Na verdade... Na verdade vocês devem estar pensando... Que isso realmente... Ia acontecer... Porque... Tipo... Não era tipo pra sempre... Que o Kong... Ele ia ficar na superfície... Entendeu? Ele não ia ficar só... No navio... E assim... E assim... Tem uma hora que o Godzilla... Ia puxar o Kong... Pro... Pro fundo do oceano... Né? Ó... Olha só isso aqui... Caraca... Olha aí ó... A cena do Godzilla... Chegando na cidade... E pera aí... Ai... Pera aí... Ai... Na China... Olha só... Eu ainda vou provar aqui na China... Olha só... Vocês estão vendo ali em cima... Estão vendo aqui... Que tá aqui do meu lado... Uma placazinha aqui... Aqui em cima de mim... Então... Se vocês forem pra dar bem uma olhada... Parece a linguagem de chinês... Né? Parece uma linguagem de japonês... Ou chinês... Na verdade... Eu nem sei... Só pra vocês terem uma noção... Eu não sei qual é a diferença... Da escrita... Dos japoneses... Com os chineses... Não faz a menor ideia... Tá? A linguagem eu sei... Mas a escrita eu não faço a menor ideia... Ok? Então... É bem provável que essa briga... Vai acontecer... No... Alguma parte do Oriente... Alguma parte da China... Do Japão... Mas... Isso dá mais uma referência... Porque o filme... O filme dos anos 60... Do Godzilla vs Kong... A luta... Ela se passa na China... Onde tem aquele templo gigante... Aí... Mano... É que tem tipo só uma ceninha... Tem uma cena rápida... Do Godzilla... Do Godzilla confrontando o Kong... E eles simplesmente são empurrados... Não empurrados... O templo... Ele fica no meio da luta dos dois... E ele é praticamente destruído... Entendeu? Então... Já tá aí mais uma referência... Com os anos 60... Com o... O filme moderno... Do Godzilla vs Kong... Tá? É bem provável que a gente vai ver um templo... Sendo destruído... Sendo... Ficando no meio da briga desses dois... Tá? Olha só... E isso aqui que me levou... Olha isso aqui... Não... Olha isso aqui, mano... Olha isso aqui... Nossa, mano... Olha isso aqui... Mano do céu... O Godzilla vai matar geral... Meu Deus do céu... Meu Deus... Mano, vem aqui... Dá uma vontade de confiar no Godzilla... Mas... Dá uma vontade de também... Confiar no Kong, tá? Mas... Bem assim... Dá uma sensação... De que isso tudo vai dar tipo empate... Entendeu? Mas... Como na luta do Capitão América... Contra o Homem de Ferro... Eu tenho certeza que a maioria de vocês... Que são fãs da Marvel... Eles... Bem... Tenho certeza que vocês até... Bem... Como é que vai fazer? Tenho certeza que pouco de vocês... Dá o torcendo pra que dê esse empate... Mas como eu já falei... O Capitão América que venceu... Do Homem de Ferro, tá? Então... Bem assim... É bem provável que... Um dos dois vai morrer... Mas... Tô torcendo pra que nada de ruim aconteça... Ok? Cara, mano... Mas sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui lembra... Do... Do filme... Do Shin Godzilla... Onde o Shin Godzilla... Da terceira fase... Ele simplesmente aponta... O... 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 Mano... Ele aponta... O fogo pro chão... Destruindo tudo pelo seu caminho, mano... Cara... É realmente inacreditável... Tá? Mas olha isso aqui... O Godzilla vai dar tipo uma onda de choque... Que eu presumo... Tá? Mas olha isso aqui... Ai, não, peraí... Cara... Eu vou ter que deixar isso aqui na câmera lenta... Ah, não, não... Nossa... Foi bem na hora... Mas eu vou deixar aqui logo, mano... Tá, tá bem... Olha só... Tem tipo... Ah, peraí... Ah... Não é que eu tô pensando... Mano... Eu acho que aquilo dali... Aquilo dali que tá no topo daquela montanha... Acho que ela vai entrar no meio da luta... Vai entrar no meio da luta, mano... É sério... Eu tenho a impressão que a luta do Kong e do Godzilla... Vai até lá naquele topo daquela montanha, mano... E eu tenho certeza que aquele... Aquele lugar... Vai tá no meio da luta dos dois... E vai ser despedaçada de pouco em pouco... Dá pra ver, pô... E olha só como a gente pode ver... É aquela menina muda... Isso parece que... Ah, é o momento do... Olha só... Olha só, galera... Sabe... Pra quem é que assistiu no filme do Kong e a da Caveira... Sabe o que é isso aqui... Isso aqui, galera... É uma das ruínas da Ia da Caveira... Tá... As ruínas... Onde era tipo uma antiga cidade... Do povo antigo da Ia da Caveira... Tá... Olha só... E a gente pode ver que a menina muda... Tá tipo... Costurando... Fazendo... Um boneco pro Kong... Tá... É o que a gente vê... E pelo visto... É... Ela fez um bom trabalho... Porque realmente ficou muito parecido... Ai, mano... Tem que ser tipo... Muito rápido... Hum... Sabe o que dá uma impressão? Dá uma impressão que... Que esse personagem... Que tá de camisa vermelha... Deve ter perdido esse outro amigo aí... É... Dá pra ver... Dá pra ver que ele pode ter perdido... Esse amigo dele que tava na foto... Dá pra ver essa sensação... Dá pra sentir, mano... Que tipo... É bem assim mesmo, entendeu? E quando o personagem... Vejam fotos assim... Fotos assim... Que óbvio que não dá pra ver... Tipo uma cara... Mas... Na minha opinião... É bem óbvio que ele pode ter... Se... Ele pode ter perdido... Esse amigo que tava na foto... Tá... É o que eu presumo... Bom... Essa sensação precisa... Ah... Isso aqui... Essa parte aqui a gente já viu... Né... Do Kong caindo... Eu já falei pra vocês... Onde é bem provável... Que o Kong pode ter... Pode ter sofrido algum tipo de acidente... Né... Ele pode ter caído em uma... Em uma parte da superfície oca... Ele escorregou no túnel... E com isso... Chegou a Terra Oca... Ok? Já falei muito disso pra vocês... E olha só... Como a gente tá vendo... É... É um acampamento... Calma aí... Que que... Ih... Meu irmão... É o Godzilla... Com certeza o Godzilla... Não... É que tipo... Dá pra... Não... Na verdade... É que bem assim... É que bem assim... Como eu já falei pra vocês... Podem aparecer mais titãs... Tá... Podem aparecer mais titãs... Mas... Não faço a menor ideia... Do que... Dos quais titãs vai aparecer no filme... Tá... Não sei se o Rodan vai voltar... Ou a Montra... Vai dar tipo uma riveira-vosa... Vai voltar dos mortos... Ou até mesmo do... Não sei... Tem vários tipos de titãs... Mas não dá pra saber se qual... Qual deles... Vai aparecer no filme... Tá... Mas o que eu preciso... Que seja o Godzilla estragando... Toda a cidade inteira... E... O governo fez um acampamento... De... Um acampamento... Tipo de médico... Entendeu? Fizendo tipo um acampamento... De hospital... Entendeu? É bem provável... Que tem muitos feridos... Ok? E essa cara de barulho... Aqui ó... E dá pra gente ver ó... E dá pra gente ver... Que essa cena aqui... A gente já viu... Tá? No trailer final... Se eu não me engano... Olha só... Olha aí ó... Olha aí... Mas... Nem que... Nem que dá uma sensação... De que... Esse... Os pontinhos brilhando... Não é que parecem os olhos dele... Pode até ser outra coisa... Mas caraca... Olha só... Dá pra ver que o Godzilla tá extremamente ferido... Ele pode ter sido derrubado pelo Kong... Ou pelo Mechagodzilla... Eu presumo que o Mechagodzilla... Porque o Mechagodzilla... Ele tem praticamente armas muito mais avançadas... Tá? O Mechagodzilla é tipo o Insane... Entendeu? Ele tem armas muito poderosas... Ok? Que como a gente viu... Tem uma cena... Do trailer final... Onde mostra que... Bem... Mostra... Mano... Mostra o Mechagodzilla... Dando um... Mano... Ele é tipo um raio pela boca... Meu Deus do céu... Então agora a gente vai pro... Outro trecho... Ok? Então calma aí... Que eu já volto... Bom pessoal... Voltei aqui... Com o nosso último trecho aqui... Ok? Então... Bora ver né? Estamos até dizendo os avisos aqui... Mano... Ele tá dizendo tanta coisa... Que eu não tá nem para ali em segundos... Olha só... É galera... Esse tipo de cena a gente já viu né? Mas esse aqui é curto... Só pra vocês verem... Olha aí ó... Caraca... Meu Deus do céu... Meu Deus... Mano... 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 Ele até tenta... Mano... Meu Deus do céu... Uh... Bom... Esse tipo de cena a gente já até viu né? Mas é óbvio que essa cena aqui... É... É óbvio que... Como a gente já viu... Até agora a gente já viu três trechos tá? Aquele onde o Godzilla ele simplesmente dá... Um contra-ataque contra as forças da humanidade... E agora... Agora não... E o Kong... Se encontrando com aquela menina moda... E agora... O Godzilla dando... E o Godzilla nadando em alta velocidade... Em direção ao navio que tá sendo transportado... Caraca pô... Olha isso aqui... E ele mergulha ó... Caraca mano... É... Na verdade... Na verdade nem sei mano... Eu não tenho a menor ideia do como... Como o Kong vai sair dessa tá? Eu acho que ele vai sim... Tirar as correntes... Mas de que jeito? Mas de que jeito? Entenderam? Então agora eu vou mostrar pra vocês... Os... As novas imagens que a gente tem... Ok? Então calma aí... Calma aí que eu já volto... Um pedido... Diz que eu gostei... Bom pessoal... Voltei aqui... Duas imagens novas... Que são sim... Spoilers do filme... Do Godzilla vs o Kong... Ok? Então... Como a gente pode ver... É o Kong sendo transportado... Mas... Sabe o que pode ser? Eu tô pensando que... É bem provável que... Que não é pra ser... É bem provável que o Kong... Ele tá sendo... Ele tá sendo... Ele tá... Bem... Ele tá sendo se transportado... Mas... Ele tá sendo transportado de volta pra superfície... É o que eu presumo que ele pode... Ter sido resgatado... Lá da Terra Oca... E ter sido levado pra superfície... Ok? É o que eu acho... Tá? A não ser que... Pode ter acontecido muita coisa... Ok? Mas bora lá... Bora lá pra próxima imagem... Ela tá aqui... E bom... E nós temos... Essa daqui também... Onde que... Como a gente pode ver... Se você ver ele lá no fundo... Tá o Kong... Ali no fundo tá o Kong... Na verdade nem sei se é o Kong... Ou se é o robô... Porque... Parece que os braços dele são meio que... Não sei... Parece... Parece que... Parece que é de brinquedo... Sabe daqueles brinquedos que tu tem que montar o boneco? Aquele... Enfiar a mão ali... Aqui... Os pezinhos... Entenderam? Parece nem o Kong... Parece o... Né? Como a gente pode ver... Aqui ó... Se você ver ele aqui em cima... É uma... É uma das camadas de segurança... Que... Que parece que tá vigiando o Kong... Tá? Mas... Esse cenário aqui tá muito na cara... Que pode ser sim... A base da monarca... Tá? Pode ser a base da monarca... Ok? Pode ter acontecido alguma coisa... Eu tô com um pressentimento de que aquilo dali... Não é o Kong... Mas sim o robô... Tá? Não dá pra saber... Porque tipo... Porque tipo... Dá pra... Mano do céu... Parece mais um robô... Mas esse aqui... Esse parece com o Kong... Tá? Mas... Pode ter acontecido alguma coisa com o Kong... Pode ter sido transportado em alguma base da monarca... Que como a gente já sabe... Isso pode realmente... Acontecer... Muita coisa, né? Mas vocês podem dizer teorias do que pode ser isso aqui... Tá? Então... Ou... Sabe? É bem provável que o Kong... Ele possa ter fugido da área de contenção... E tá tentando achar um jeito de fugir da base... Entendeu? Ele pode ter fugido da área de contenção... E deve estar tentando achar algum jeito de fugir desse lugar... Né? É a minha teoria agora, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês... A minha... Ah... Como é que fazia? Eu vou mostrar pra vocês... Como é que eu estou no Jurassic World... O jogo... No torneio do Espinosaun... Ok? Espero que vocês gostem... Ok? Ok? Mano do céu... Eu vou desbloquear... E tirar um monte de cola... Você não tem ideia, tá? Mano do céu... Calma aí que eu já volto... Bom, galera... Estamos aqui de volta, ok? E bem assim... Como vocês estão vendo... Minha tela tá bem pequenininha... Tá muito pequena... Ok... É o seguinte... Eu só diminui a minha tela aqui... Só pra não trabalhar... Só pra vocês verem aqui... Ok? Olha aqui acima... Tá tudo português, ok? Torneio do Espinosaun... O dia 2... Alcança o Hakiki mais alto... Para desbloquear... Esse prêmio único... E eu não vou conseguir... Vou conseguir tirar um monte de cola... Que você não tem ideia... Ok? Eu... Já cheguei a um nível... Mano... Você não tem ideia... Eu vou mostrar a imagem... Pra vocês aqui, tá? Mas agora não... Vocês vão ver aqui... Algumas fotos... Que eu tirei... Tá? Das minhas posições... De cada liga... Ok? Olha só... Temos esse aqui... Na verdade... Esse aqui é a outra parte... Da notícia, ok? Reforma... Das partidas de março... Ok? É... Galera... Eu vou acompanhar assim... O Felipe Neto, ok? Eu gosto um pouquinho dele, ok? Sempre temos que ter confiança nos outros... Ok? Então... Bem assim... Como vocês estão vendo... Já teve o torneio do Capro Surco Gen 2... Onde eu já participei... E também... O torneio do Edmoto Saru... Que infelizmente... Eu já participei... Porque eu queria tanto... Tirar tantas fotos dele... Infelizmente... Eu queria tirar tantas fotos do Iguanodonte... Quanto do Edmoto Saru também... Então... Bem assim... Nesse... Nesse março... Nós já temos o Capro Surcos... O Edmoto Saru... E agora nós temos o Spinosaur Gen 2... E a próxima criatura... Ainda não foi revelada... Mas... Bem assim... Não sei... Não sei... Pode ser uma... Pode ser mais um Gen 2... Ou pode ser mais uma nova criatura... Ok? Alguma outra nova criatura que não teve no jogo... É... Como muito é óbvio, tá? Mas sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando... Que pode ser um Deinonikos, tá? Mas... Eu presumo que possa ser mais um dinossauro... Tá? Mas vocês podem dizer... Que o próximo dinossauro que vá por vir... Pode ser um Réptil Marinho... Ou... Réptil Acórdico Assimalizato... Ou um Réptil Voador... Ou mais um Dinossauro... Herbívoro... Carnívoro... Anfíbio... Tá? Dê o início do seu torneio... No mês de Março... Haverá um novo torneio... A cada fim de semana... Apenas com novas criaturas... Ok? Essa que é a parte do problema... Quando vem a atualização... Não consigo nem atualizar o jogo... Ok? Que eu queria tanto... Tanto... Que eu queria simplesmente... Mano... Eu queria pegar todos os dinossauros... E tirar fotos deles... Que é... Como eu já falei pra vocês... Eu sou um colecionador... E como eu já mostrei os vídeos... Do título... Dizendo... Mostrando Arte... Cês... Cês viram... A grande maioria dos meus desenhos... A grande maioria da minha coleção de desenhos... Ok? E eu continuo fazendo até hoje... Ok? E... Nós temos aqui... A minha primeira posição... Onde eu tava na Liga das Crias... Tá? E olha só... Pra vocês... Pra vocês verem... Nós temos a Liga das Crias... Até a Liga dos Dominantes... Ok? E aqui... Nós temos a Liga das Presas... A Liga dos Sobrevêncios... A Liga dos Caçadores... E a Liga dos Predadores... Ok? E a Liga dos Nominantes... Se você conseguir chegar até a Liga dos Nominantes... Você vai conseguir... O prêmio principal... Ó... Depois disso... Eu fui pra Liga dos Sobrevêncios... Liga dos Nominantes... E aqui... E aqui... Uma das imagens... Uma das imagens minhas... Durante o combate... Contra o... Esfenacodon... Que... Se vocês não sabem... O Esfenacodon... Ele foi um réptil... Um dos réptils... Mais antigos do mundo... Tá? Sendo que... Ele veio primeiro... Antes dos Dinossauros... Ok? Mano... Eu queria muito ele... Mas pra ir mais... Eu já tirei uma foto dele... Depois disso... Eu já cheguei a Liga dos Caçadores... Ok? Vou deixar até aqui embaixo... Só pra não atrapalhar muito... Tá? Depois eu cheguei a Liga dos Predadores... E por último... Cheguei a Liga dos Nominantes... Tá? Sendo que... Quando chegou o torneio... Eu já saí disparado... E aqui... Uma das imagens do... Dielofossauro Gen 2... Que eu já tinha uma vez... Tá? E sabe o que eu fiz? Vocês vão ver... Olha só... Eu... Ainda por cima... Que bem assim... Se você sair da Liga dos Nominantes... Você não vai conseguir a recompensa principal... Tá? Olha só... Aqui o torneio... Aí... É o fim... Mas deixa eu voltar aqui pra trás... Pra vocês saberem qual é a minha posição agora... Tá? A posição que eu tinha tirado foto... Aqui... Sim, galera... Eu cheguei... Em primeiro lugar... Da Liga dos Nominantes... Tô falando sério... Eu cheguei... E mesmo assim... Eu quis continuar... Porque... Né? Não posso deixar mais alguém me ultrapassar... Porque se deixar... Já era... Ó... Aqui é o Espenalco Dó... No... No... Próximo nível máximo... Né? Aí aqui é a tela do jogo... Né? Só pra vocês verem... Tá? Então... Como vocês podem ver... Eu tô sim participando do torneio do Espenalco Dinha 2... E eu vou conseguir ele... Tá? Olha só... O que eu queria mesmo... Era o Edmontossauro... Eu queria muito ele... Mas tem as vezes que... Tem... Tem um... Tem uma parte do jogo... Que tem loteria... Onde você pode tipo... Aumentar as chances do seu prêmio... Entendeu? E eu tô ficando de olho nisso... Pra ver se vem um dos dinossauros que eu quero... Entendeu? E bem... Conseguir o Edmontossauro... Ou até mesmo Iguanodonte... Ou até mesmo Rhinoceronte Lanoso... Que eu tô que queria... É bem difícil... Mas mesmo assim eu não vou parar... Tá? Então... O que vocês acham que pode ser a próxima criatura? Tá? Lembrando que... Lembrando que vai vir sim novas pistas... Em... Lá no Facebook do Jurassic World The Game... Tá? Lá eu acompanhando as coisas... Várias pistas... E se vocês quiserem... Eu posso até dizer as notícias... Do jogo pra vocês... Se vocês quiserem... Ok? Tipo... O bagulho... O bagulho ele passa muitas... Ele passa praticamente a maioria das notícias que tem no jogo... Todas as notícias que tiverem... Tá? Se vocês quiserem... Eu faço... Então... Bem assim... Até que a próxima pista... Possa ser lançado... Eu posso tentar tipo... Ter uma ideia... Tá? Sendo que outros youtubers que jogam esse jogo... Eu já vou até revelar do que pode ser... Tá? Então... Muito obrigado mesmo... Por vocês terem assistido até o final... Hoje... Você... Hoje nós assistimos um trailer... E mais um trecho... Ok? Como vocês estão vendo aqui... E como vocês estão vendo atrás de mim... Praticamente muita imagem... E também... Do Jair Seu Te Convido... Ok? Então... Muito obrigado por vocês terem assistido até o final... E... Bem assim... Eu vou sim mostrar as imagens... Quando eu conseguir os finalizados de em dois... Ok? Então... Muito obrigado mesmo... Lembrando que eu acompanho... Lembrando que eu jogo... Lá no... Lá no meu tablet... Tá? Infelizmente não tem como fazer um vídeo... Mandando no meu celular... Ok? Mas... Muito obrigado por tudo... Por todos vocês... Eu devo agradecer muito... Agora fomos para 44 inscritos... E para mais de... 2.400 visualizações... Se eu não me engano... Tá? Muito obrigado mesmo... Por tudo... Tá? Não... Eu... Eu faço sempre o pedido para vocês... Para não só dar... O like... O gostei... Não só nesses vídeos... Nesse vídeo aqui... Mas também nos outros vídeos... Ok? É um pedido... É um pedido meu... Ok? Muito obrigado por todos vocês... E... Até a próxima... Tchau... E... Se você quiser... Pode chamar mais pessoas... Para ver... Esse canal aqui... Ok? E... Para vocês verem... Que eu estou participando aqui... O torneio aqui... Do Espinossauro de Andeus novamente... Tá? Ai... Caraca... Então... Muito obrigado mesmo... Por tudo... Por vocês terem me acompanhado... Até o final... E... Ai meu Deus do céu... E até a próxima... Tchau...